Décio, agora, digamos que você não tenha tido oportunidade de ser livre em algum momento. Olha para aquela câmara para terminar e fala tudo o que você quiser, com a liberdade, digamos, que você ainda não usou. Bem, simplesmente dizer verdade não é simplesmente xingar as pessoas ou ficar se lamentando. O que é importante é que você, de algum modo, diga uma coisa ao contrário, eu digo mais positiva. Não há outro modo de ficar pichando o país de resto onde eu mesmo vivi, me formei e sem o Brasil eu não seria. O Brasil seria sem mim, mas eu não seria sem o Brasil, sem dúvida nenhuma. No entanto, eu quero um meta-Brasil, um outro Brasil, além-Brasil, pós-Brasil, pós-Décio. Esse grande Brasil que um dia, como eu digo, quando o Guaraná for Coca-Cola, entendeu? Aí nós teremos as mesmas chances que eles terão. Por enquanto, nós não temos, mas eu digo positivamente, neste país só não resulta o que você não faz. Dá um abraço, que é a única coisa falsa do programa. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. A CIDADE NO BRASIL